Mais uma bateria da Taja agora MX4 Mais uma categoria de ponta, mais uma categoria de ponta Todo mundo preparado, todo mundo preparado Placa de 15 vai subir, placa de 15 vai subir, o giro dos motores também Vamos lá, vamos lá, vai baixar o gate, vai baixar o gate Placa de 5 vai baixar, baixou o gate Já saiu o número alto, ganhou a terceira posição, quarta posição, Luke Sinem O Rodrigo tenta por fora, ganha velocidade e vai com tudo em cima do Rodrigo Está ali o Eudes O Rodrigo tenta por fora, ganha velocidade e vai com tudo em cima do Rodrigo O Rodrigo tenta por fora, ganha velocidade e vai com tudo em cima do Rodrigo E a quinta posição é dela, Katiana Stahlitz Ela que acelera na categoria MXF E a posição de direla embaixo, pelo de 1,74 O desenho é de na parte de uma posição, pelo de uma caminhada de 15,4 Vamos lá. 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 Agora tá aberto, tá aberto o fódio, tá aberto o fódio. Quem tentou, quem não tentou, ganhou experiência pra aproximar a bateria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, é aqui agora, é aqui agora. É com o sangue nos olhos, é com o sangue nos olhos, é com o sangue nos olhos, número 95, mais derra. É agora isso aí, são as femininas dentro da pista também. Correndo de serra, correndo de serra, correndo de serra e dois caro.